Bom dia galera, sexto ano, vamos lá, nossa aula agora ainda naquela parte de climas, tá, capítulo 7 Tipos de clima, tá, zonas climáticas da Terra, quero lembrar que tem aquele exercício que a gente deixou da aula passada, tá bom? Qualquer coisa, entra em contato com a gente aí, olha lá, zonas climáticas da Terra, tá? Nós temos aqui, observe que eu fiz esse esquema aqui, onde eu tenho aqui uma representação do planeta Terra, dividido em várias faixas climáticas O que vai definir isso aqui é a radiação solar, nessa faixa aqui, tá, nós vamos ter a radiação solar da Terra numa intensidade maior Essa parte que eu estou definindo bem aqui, tá, essa aqui é a chamada faixa equatorial da Terra, a linha do Equador, tá bom? Em seguida, eu tenho aqui a radiação solar um pouco mais fraca para o trópico de Câncer Considerando que, a partir do momento que eu tenho aqui zero grau, que mede o início da latitude calculada pela linha do Equador Eu tenho para cá o hemisfério norte, aqui, eu tenho o hemisfério norte, vamos dizer assim, do Equador para cima Eu vou ter o hemisfério norte, e do Equador para baixo até aqui eu vou ter o hemisfério sul, tá? Então a latitude vai começar a ser medida de zero grau, zero grau para o norte, até eu chegar aqui a uma latitude de 90 graus no polo norte E zero grau para o sul, até eu chegar aqui a uma latitude de 90 graus para o sul Se eu juntar 90 com 90 é igual a 180 graus, que vai dar igual a metade de uma volta completa ao redor da Terra, que vai dar um total de 360 graus De 180 com mais 180 graus, tranquilo? Dessa questão aqui eu vou ter, numa distância do Equador para o Trópico de Câncer e do Equador para o Trópico de Capitólio Então aqui eu vou sair da faixa equatorial da Terra para a faixa tropical Observe aqui que a radiação solar diminui um pouco, né? Lembrando, a faixa climática da Terra mais forte, que tem maior intensidade da radiação solar, é a faixa equatorial, a linha do Equador, tá bom? Bom, depois do Trópico de Câncer para o Norte, eu vou ter a zona climática da Terra Observa que aqui a radiação solar fica ainda um pouco mais fraca, tá? E também eu terei a radiação solar da faixa climática para a zona temperar do sul Observa também que diminuiu mais ainda, né? Então, a partir do momento que eu me distancio do Equador, a radiação solar vai diminuindo com relação à superfície terrestre, tá? Observa também que eu tenho aqui para o... Zona polar do Norte Observa que a radiação solar está diminuindo, tá? E eu vou ter aqui também a zona polar do sul A radiação solar diminui mais ainda É por isso que eu vou ter aqui Eu vou ter a presença de gelo, né? O gelo aqui, o chamado Polo Norte E o gelo aqui, o chamado Polo Sul Porque a radiação solar vai ficando mais fraca nesses dois extremos do planeta Terra O Polo Norte e o Polo Sul Consequentemente, eu vou ter como definição de maior ou menor quantidade de calor A maior proximidade da linha do Equador É onde a radiação solar é mais intensa, tranquilo? Então, nessa questão aqui Quantas faixas climáticas eu vou ter? Nessa questão aqui, eu vou ter bem aqui Faixas Climáticas Faixas Da Terra Tá? Faixas climáticas da Terra Então eu vou ter A mais quente É a Equatorial Mais quente é a Equatorial Depois eu vou ter a segunda mais quente É a Tropical Lembrando que a faixa é Tropical Eu vou ter uma divisão Do Equador para o Norte, Trópico de Câncer Do Equador para o Sul, Trópico de Capricórnio Então eu vou ter uma divisão temática aí da Tropical Depois eu vou ter a Temperada Temperada Também, mesma situação Temperada para o O Hemisfério Norte Temperada para o Hemisfério Sul E depois eu vou ter a Polar Na mesma situação Polar para o Hemisfério Norte Polar para o Hemisfério Sul Eu estou usando essa expressão Hemisfério Porque exatamente O divisor aí é a linha do Equador Do Equador para cima eu terei o Hemisfério Norte Do Equador para baixo eu terei o Hemisfério Sul Mas é isso que você pergunta E professor, e com relação ao Hemisfério Oeste E o Hemisfério Leste? Bem, isso aí é uma divisão pela longitude Essa questão que eu estou trabalhando aqui com vocês é pelo fator latitude Então, de acordo com a linha do Equador, o planeta Terra é dividido de forma latitudinal em dois hemisférios Zero grau do Equador até 90 graus, Hemisfério Norte Zero grau do Equador até 90 graus, Hemisfério Sul Já pelo fator longitude Que a gente vai estudar isso depois O divisor vai ser o meridiano de Granuíte O meridiano de Granuíte vai dividir a Terra também em dois hemisférios O Granuíte vai passar aqui de norte a sul Dividindo o planeta Terra em dois hemisférios De Granuíte para a direita, vamos dizer assim Eu terei o hemisfério leste, que também é chamado de oriente E de Granuíte para a esquerda Eu terei o hemisfério oeste, que também é chamado ocidente Mas isso a gente vai ver depois A gente vai ver primeiro pelo fator latitude Então, o fator latitude vai definir as zonas climáticas da Terra Quantas zonas climáticas da Terra eu tenho? Está aqui Uma equatorial, uma tropical, uma temperada e uma polar Agora, esses tipos climáticos, eles são subdivididos Está certo? Eles são subdivididos Por exemplo, no caso brasileiro O clima que predomina mais no Brasil é o clima tropical Por que isso? Porque o Brasil vai estar mais ou menos aqui Olha só, isso aqui é o Brasil Está aqui 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 o Brasil Veio que eu estou botando aqui é o Brasil Então, observa que o Brasil é cortado Pelo clima equatorial Esse aqui, o Equador Que é só uma pequena parte Inclusive, aqui no norte do Brasil No estado especificamente do Amapá É onde passa a linha do Equador Fazendo a divisão do zero grau para o norte Do zero grau para o sul Certa vez, caiu no vestibular Perguntando se o Brasil possuía terra nos dois De acordo com a latitude De acordo com a latitude Se o Brasil possuía terra nos dois hemisférios Ou se o Brasil só possuía terra nos dois hemisférios Ou se o Brasil só possuía terra no hemisfério sul Daquela ideia de dizer que o Brasil é um país sul-americano E tudo mais E é verdade Mas com relação a latitude O Brasil possuía terra nos dois hemisférios Uma pequena parte do Brasil Especificamente no estado do Amapá Uma pequena parte dele fica no hemisfério norte Porque é da linha do Equador para cima Uma pequena parte só Está certo? Então, nesse caso A linha do Equador, o norte do Brasil Depois nós vamos ter aqui Essa faixa aqui Que é tropical Tropical Que na verdade vai dar aqui 93% Do território brasileiro Fica na faixa tropical E essa pequena parte aqui Que vai ser apenas 7% Vai ficar Na faixa Subtropical Quer dizer Abaixo do trófico de Capricor Tranquilo? Então, aí nós temos nessa questão aqui Qual é o clima brasileiro predominante? Aquele que existe com maior intensidade É o clima tropical Mas por que eu tenho tropical? Mas por que eu tenho tropical úmido, tropical quente, tropical de altitude, tropical semiárido? Porque isso são subdivisões Então, olha lá Sub-di-vi-zões Nas subdivisões Nas subdivisões Do clima tropical Eu vou ter Especificamente no caso brasileiro Eu vou ter tropical Úmido Eu vou ter tropical Semiárido Semiárido Eu vou ter tropical Continental Quer dizer É aquém, por exemplo Na região Centro-oeste do Brasil Que não é banhada Pela oceana Atlântica Eu vou ter o tropical Litorâneo Aquém do nordeste Sudeste Sul Sul não Norte Nordeste Sudeste do Brasil Que é banhado Pela oceana Atlântica Eu vou ter o equatorial Que fica exatamente na região Na fronteira do Amapá Que é a transição da linha do Equador Então, nessa questão Eu terei subdivisões Do clima Tropical brasileiro Tá? Então, como a gente está vendo aqui O nosso tópico é Zonas climáticas da Terra Quantas zonas climáticas eu terei? Você pode ver isso aí na página 22 Tá? 21 e 22 Do seu livro É o que a gente está vendo agora Tá? 21, 22 e 23 Repetindo Página especificamente 22 e 23 Tá? Eu gostaria que você desse Uma Lida nisso aí Na página 22 e 23 E na próxima aula Nós iremos ver Os movimentos do planeta Terra Lembrando que o planeta Terra Apresenta dois movimentos principais Que é o movimento de rotação E o movimento de translação Tá bom? Mas isso já vai ficar Para a nossa próxima aula Hoje o que foi que a gente viu aqui? As zonas climáticas da Terra Com atenção Eu tenho A zona equatorial A zona tropical A zona temperada E a zona polar Tranquilo? Abraços e até a próxima aula